Olá gente, boa noite a todos que estão participando desse webinar, é um prazer bastante grande, eu tô aqui, já vou, antes da gente se apresentar, eu só, quem vai fazer, vai ministrar esse webinar sou eu e o Elvis, com a participação de vocês também, obviamente, e só falar pra vocês assim que quando a gente faz as coisas ao vivo, às vezes as coisas acontecem, né, então justamente hoje o Elvis não tá muito bem, tá aí com uma gripe muito forte, mas a gente, ele vai estar aqui pra dar todo o suporte pra gente e ajudá-los também a esclarecer as dúvidas. Eu vou compartilhar o material com vocês nesse momento. Já estão vendo? Sim. Tá, então gente, o motivo do nosso encontro, né, é pra gente falar do que vem, um assunto que tá tão em alta nesse momento, que é justamente o food waste, então iniciativas sustentáveis contra o desperdício de alimentos. Falando um pouquinho do Birovertas, pra vocês conhecerem então Birovertas, atualmente, né, a gente tá em todos os continentes, trabalhando com fortemente, como vocês viram no vídeo, inspeções, auditoria, certificações, treinamentos, né, somos em mais de 83 mil colaboradores no mundo e também mais de 400 mil clientes atendidos, né, então a gente trabalha muito com essa questão das certificações, né, então em várias áreas e, né, trabalhamos aí com questão de ter um quadro bastante experiente, né, enfim, o Birovertas já tem uma certa tradição aí quando a gente fala em certificação. Os nossos valores, então, confiança, né, estamos aqui pra criar confiança, ambição e humildade, demonstramos a missão com humildade, responsabilidade, deixamos a nossa marca com responsabilidade e abertura e inclusão, acreditamos na força da diversidade. Então, os nossos absolutos são ética, segurança e o controle financeiro. Bom, eu sou a Andréa Damian, atualmente eu tô no Birovertas como gestora da parte de food, eu estive como auditor aí por mais de 10 anos no Birovertas, e agora, então, fazendo parte, né, da equipe técnica, do corpo técnico, né, do Birovert, né, da área de food. E sou farmacêutica bioquímica, tenho mestrado em ciência dos alimentos, tenho pós-embalagem, então, sempre a atuação foi muito mais em indústrias de alimentos e embalagens para alimentos. Elvis. Bom, boa noite a todos, meu nome é Elvis Araújo, atualmente analisa técnico comercial e sustentabilidade, Diego Birovertas, possui experiência com certificações desde a área de alimentos, como IFS Food, Global Markets, ISO 22000, FFC, mas também em auditorias de responsabilidade social, como S8000, NBR 16001, como também em outros produtos voltados para sustentabilidade, como pegada de carbono, ISO 4064, né, que são os gás de efeito estufa, também da parte de civil cultura, como FSC COC, o banheiro florestal, entre outras normas. Obrigada, Elvis. Então, a gente quando começa a falar, né, da nossa experiência e de tudo que a gente já fez de curso, já se especializou, a gente acaba se entregando também na idade, né, então, assim, ah, isso daí é um dinossauro, né, dentro da área dele. Então, né, o Elvis eu tenho, né, a oportunidade, tive a oportunidade de conhecer enquanto eu era auditora, e ele estava na equipe de Food, hoje ele está na equipe de sustentabilidade, mas a gente ainda troca muita figurinha e está o tempo inteiro trabalhando junto, né. Principalmente nesse momento que a gente teve uma virada aí de chave, aonde nós precisamos, não que nunca se preocupou, mas nesse momento a gente precisa se preocupar muito mais com a questão da fome no mundo. Então, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, ela estima que 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas anualmente no mundo. Então, isso corresponde a cerca de um terço de tudo que é produzido, tá, esse é um dado da FAO de 2023. 2023. Então, a gente desperdiça demais, né. O fato de estar sempre em empresa, então, não sei se vocês observaram ali, eu tenho 1.400 auditorias, mais ou menos, de certificação. Trabalhava em outra casa certificadora, antes de vir para o Birovertas, então, tenho bastante experiência mesmo, né. E a gente vê realmente muito desperdício, você vê, assim, às vezes com paradas de máquina, retomada de linha, você vê, assim, tanto desperdício e que a gente poderia, né, pensar em, assim, poxa, como é que a gente pode reduzir isso, né. E, claro, além disso, tem o desperdício em casa, tem o desperdício, por exemplo, de supermercados, desperdício de feiras que a gente, essas feiras de rua mesmo, também gera muito desperdício. É só a gente ver depois que a gente passa, depois que tiram a feira, como é que fica aquela rua, né. Então, a gente tem desperdício de todos os lugares. Um dos maiores desperdícios, que me chocou muito quando eu soube, é a quantidade, as toneladas, eu não sei precisar o número agora, mas eu já falo em toneladas, que é desperdiçado nos grãos de caminhões na estrada devido à má condição da estrada. Passa em buraco e pode ver, quando você está atrás de um caminhão de soja, por exemplo, só fica vindo soja, né, batendo no teu vidro. Então, a gente desperdiça de várias formas, né, infelizmente. Bom, pensando assim, então, desse 1,3 bilhão, né, de bilhões aí de toneladas de alimentos desperdiçados, então, isso no mundo, tá, é muita coisa, daria para alimentar muita gente, então, isso corresponde a cerca de um terço de tudo que é produzido. Então, o que a gente vê, assim, muito alimento que talvez não precisasse estar sendo eliminado, ele é eliminado. Por exemplo, o Elvis deu um exemplo agora há pouco, que chama muito a atenção, e assim, tinha que mudar. Por exemplo, esses trabalhos, essas empresas que trabalham com catering, o serviço de alimentação. O Elvis me corrige se eu não falar corretamente aí. Então, ele voltou recentemente de uma viagem, e aquilo que sobra, que as pessoas não querem. Existe um número contado, estimado, né, para o número de passageiros. Então, eu auditei já, Kettering, também, e a gente tem, assim, você tem uma opção lá para determinada classe, né, de, lá dos assentos. Então, por exemplo, você tem a, vai oferecer carne de frango e macarrão, né, então, uma opção é carne de frango, outra opção é macarrão. Eles precisam ter um número estimado, porque eles podem, justamente naquele dia, mais pessoas preferirem o frango. Ele não vai poder falar assim, a comissária não vai poder virar para assim, olha, agora acabou, você só pode escolher macarrão. Então, eles têm que ter um número a mais, sempre leva-se muito mais para a aeronave do que realmente vai ser consumido. E tudo que não é consumido, tudo, 100% do que não é consumido, é incinerado. Porque considera-se que seria um alto risco de contaminação, visto que ele atravessa fronteiras, né, mesmo que no ar, mas atravessa aí continentes. Então, é tudo eliminado. Isso é um pecado, se a gente for pensar dessa forma, assim, é um pecado muito grande, porque é uma comida, muitas vezes, para a primeira classe, a gente sabe que é outro nível, né, de alimentação, e isso tudo vai para o lixo, né, então, dói, né, na gente. Então, algumas coisas para a gente pensar. A fome no mundo, ela cresceu nos últimos dois anos, alcançando quase 10% da população. Estima-se que a pandemia, ela teve esse, alavancou muito isso, porque a gente sabe que muitas pessoas perderam emprego. Foi todo, né, todo mundo, não precisa nem falar, todo mundo sabe tudo o que aconteceu aí no Brasil e no mundo, né. Estima-se também que 828 milhões de pessoas passam fome, né, no mundo todo. 2,3 bilhões de pessoas sofrem com a insegurança alimentar. Quando a gente fala dessa insegurança alimentar, a gente está falando, sim, dos alimentos contaminados, né. A gente está falando que não é só você ter o desperdício, é como você ter, por exemplo, o desperdício feito de maneira errada. Então, eu jogo num lixo da rua, eu jogo em caçamba, em grande quantidade. Por isso, talvez, que se entenda por que o catering precisa, na verdade, incinerar. Porque, se não for feito isso, as pessoas, né, os catadores, as pessoas, infelizmente, de rua, as pessoas que passam fome, né, essas 228, esses 228 milhões de pessoas que passam fome, eles vão justamente buscar essa comida, que muitas vezes já ficou horas sem refrigeração, não teve cuidado nenhum. Então, com isso, a gente acaba tendo as questões de contaminações alimentares, né, a questão da insegurança aí referente à questão de doenças transmitidas por alimentos. Então, o desperdício de alimentos para a situação da população e do aquecimento global, aí a gente sabe, né, quanto mais você, se você não desperdiça ou não faz o manejo desse resíduo corretamente, você pode ter, aí entra muito nas coisas que o Elvis manja bem, né, que é a questão de emissões de vapor, né, de gases, tóxicos e assim por diante. Isso, Elvis. Exatamente, Andréa, porque usando esse mesmo exemplo que você mencionou sobre companhias aéreas, a parte de catering, né, o descarte de alimentos, aqueles que foram consumidos ou não consumidos, que são incinerados, eles acabam incinerando, e isso gera o quê? Eles acabam criando poluentes, né, no ar, porque incinerou, pode ter soltado metano, entre outros poluentes na atmosfera, que isso contribui para o aquecimento global, né, o gás de efeito estufa. E interessante, pegando esse gancho que a Andréa estava falando, por exemplo, se você gera um resíduo e simplesmente os restos desses alimentos vão para um aterro, um lixão, o que isso vai causar? Vai causar a criação de metano, de outros poluentes que vão contaminar a atmosfera, e isso acaba contribuindo para o aquecimento global, gás de efeito estufa. Então, é muito interessante quando a gente olha isso, sobre desperdícios de alimentos e as consequências que eles podem nos causar, né, lá na frente. Exatamente. Então, assim, é tudo uma coisa dependendo da outra, ou uma coisa, de certa forma, atrapalhando a outra, né? Bom, processos para produzir alimentos desperdiçados correspondem a 8% da emissão de gases, então, causadores do efeito estufa no mundo. Então, assim, o fato, como eu falei, de você não desperdiçar, de fazer o desperdício e não fazer esse manejo corretamente. E o caso, o desperdício de alimentos fosse um país, ele seria o terceiro maior poluidor do mundo, né? Esses dados, né, eles chocam bastante, porque a gente provavelmente nunca passou fome, ou se passou fome foi numa situação atípica, você não tinha o que comer naquele momento, mas a gente não passou fome de realmente, né, todo dia você não ter o que comer. E pensando nisso, eu queria que a Carol soltasse, queria uma participação de todos vocês, aí eu queria que a Carol soltasse, então, a nossa primeira pergunta da enquete, para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, food waste, resíduos, né? Para você, os resíduos fazem parte de um problema nas indústrias ou estão contidos dentro de uma solução? Então, responda com sim ou não, só para a gente ver como que está o pensamento dentro do grupo e falar um pouco sobre isso. aí são uns 30 segundinhos, né, 10 segundinhos, tá bom, para a gente já poder conversar. Então, a gente tem aqui, eu ainda comentei, né, eu falei assim, ah, quando eu estava pensando nessa pergunta, eu pensei justamente o seguinte, é de causar uma polêmica, porque a gente tem aqui, do problema a gente tem 73% das pessoas dizendo que é um problema, e solução a gente tem 27%. Eu diria o seguinte, que não é nem problema, nem tanto problema, nem tanto solução. Na verdade, hoje a gente pensa mais como um problema, mas não é o problema, porque se a gente determinar corretamente, né, o destino desses resíduos, se a gente tentar trabalhar de forma que a gente não tenha tanto resíduo, tanto desperdício, então, na verdade, ele acaba sendo até uma solução. Quando você tem diminuição de desperdícios, você acaba tendo redução de custos, você acaba tendo espaços menores para tratamento de resíduos, você, teoricamente, você acaba se incomodando menos. Porque vamos pensar numa outra coisa também, uma indústria que descarte resíduos, não pensando só em alimentos, mas que descarte seus resíduos nesses famosos lixões que as cidades têm, que os centros urbanos têm. O grande problema disso, hoje em dia, é que eles já estão ficando pequenos. Eles já, assim, você tem que buscar mais aterro e mais aterro, então, as cidades, elas estão ficando rodeadas desses aterros para comportar todo esse lixo, né, tudo que nós desperdiçamos aí no dia a dia. Então, eu diria que está sendo, foi mais um problema, mas ainda está sendo um problema, mas ele tem que se tornar a solução, né. A gente tem que ter iniciativas como existem no mundo, por exemplo, assim, de você trabalhar com, vou dar um exemplo bem simples. Tem uma empresa, ele é um cliente nosso, ele trabalha com frutas, então, principalmente, purê de banana, né, abóbora, e ele, a casca, ele acaba desperdiçando, casca de banana também. Entretanto, 100% do que ele descarta acaba indo para as plantações, então, que ele tem lá de goiaba, de banana, então, ele transforma isso em adubo. Então, não tem, não gera esse tipo de resíduo. O resíduo dessa empresa, hoje, é basicamente de banheiros, né, então, ele não gera resíduos. E ele fala, eu quero ainda chegar a um ponto que eu zere essa questão de desperdício, né, então, é uma iniciativa, uma cidade aqui de, perto de Florianópolis, né, aqui em Santa Catarina, e eles fazem isso, como eu falo, eles estão muito além de muitas outras pessoas, você vê grandes empresas ainda desperdiçando desde embalagem a também ao próprio, ao produto em si, né. Então, quais as consequências desse desperdício? A perda do desperdício de alimentos, eles custam aproximadamente um trilhão por ano em custos econômicos, ou seja, 700 bilhões de dólares, né, em custos ambientais e 900 bilhões de dólares em custos sociais, ou seja, é muito dinheiro, que poderia ter muitas iniciativas de fazer, ah, milhões de programas diferentes, por exemplo, estou me lembrando há um tempo atrás, o pneu, o pneu é um grande problema para a gente, né, o lixo, o resíduo pneu, né, enfim, depois que ele está lá usado, enfim, o que fazer, e aí teve uma época um programa, era um projeto social, e eles fizeram o seguinte, pegaram o pneu, destruíram aquele pneu e transformaram em tatame para o projeto deles, porque eles tinham lá as aulinhas de judô, é uma coisa pequena, é, atendeu ali a comunidade, atendeu, agora você imagina todo mundo fazendo isso, que legal que seria, né, e a gente, infelizmente, ainda não tem muito essa visão, né, bom, é, quais os riscos, então, né, a gente tem o aquecimento global, a gente tem problemas no desenvolvimento dos países, a gente tem danos graves ao planeta, tem impacto na economia, muito forte, isso, tem desequilíbrio das dietas, levando ao modelo produtivo pouco sustentável, tem aumento de desnutrição, porque as pessoas acabam comendo muito errado, né, então, a gente tem aí, aqui são alguns, mas a gente tem muito mais, né, muito mais risco mesmo, mas eu vejo assim, é muito triste a gente ver dinheiro sendo desperdiçado para uma coisa que poderia estar auxiliando, né, estar incentivando outras pessoas, como a gente vê ainda hoje, por exemplo, não sei se vocês já viram camiseta feita pela garrafa, pela fibra da garrafa pet, então, destruíram a garrafa pet, transformaram aquilo, aquele resíduo foi transformado, na verdade, numa fibra que foi feita uma camiseta, então, a gente tem várias iniciativas, o problema, sim, que ninguém compra a ideia dessas iniciativas, ainda a gente tem, está muito, muito devagar. Bom, e de onde vem esse desperdício todo? Segundo a FAO, é cerca de 930 milhões, 31 milhões de toneladas de resíduos alimentares, 61% dos quais provenientes de residências, 26% de serviços de alimentação em geral, incluindo a indústria alimentícia e 13% do comércio varejista. Então, quando a gente fala, a indústria se encaixa, na verdade, em 26%, e nós, nós simples mortais, aí com nossas casas, a gente acaba contribuindo em 61%. Então, é só ver o quanto de lixo a gente acaba, aqui a gente tem a coleta orgânica, então, é só você ver, assim, o quanto você, e reciclagem também, quanto vai de sacola de produtos, assim, de embalagens, e, enfim, o quanto a gente desperdiça, desde embalagem, como eu falei, até alimentos. as constatações, então, a ONU conclui que a perda e o desperdício de alimentos são um dos principais desafios para as próximas gerações. Com isso, vem a necessidade de realizar mudanças transformadoras para que se aproveite ao máximo os alimentos que são produzidos, aliando forças com os governos, produtores, consumidores, industriais, enfim, com toda a comunidade. Em 2015, foi assinado em uma Assembleia da ONU, foi feita toda uma reunião e uma preparação para que os países se comprometessem para que em 15 anos eles trabalhassem com garantir padrões sustentáveis de consumo e produção, reduzir o desperdício global de alimentos pela metade per capita nos níveis de varejo e consumidor e reduzir a perda de alimentos ao longo das cadeias de produção e fornecimento, incluindo perdas pós-coleita. Então, isso foi lá em 2015 que foi decidido isso e os países se comprometeram a fazer isso. Bom, nós estamos em... Esse acordo ele teria que ser cumprido até 2030, né? Então, teria uns 15 anos para a gente estar, para todos os países estarem conseguindo cumprir o que prometeram. E, na verdade, agora a gente tem menos de sete anos, né? A gente tem seis anos aí e uns meses para a gente... Para o prazo que vai encerrar esse acordo e, teoricamente, a gente não tem ainda ações efetivas, porque eu tenho certeza que nenhum país ainda conseguiu reduzir, conseguiu garantir a alimentação adequada, não pensando só na parte de segurança, mas pensando também na parte da nutrição, né? Então, que seja um alimento saudável e seguro. Então, eu tenho certeza que não teve ainda essa... Tem iniciativas, né? A gente vê muitas iniciativas, mas não há uma iniciativa em conjunto. Eu penso que tem que ser toda a cadeia pensando junto e agindo junto, porque, sim, como a gente falou, se eu desperdiço um alimento na indústria, um determinado alimento, por causa de sobras, por causa de... Sei lá, qualquer coisa, eu vou ter ali uma quantidade X desse resíduo, eu vou incinerar, eu vou botar num aterro, enfim, é aquilo que o Elvis falou, a gente vai ter consequências aí, né, incinerando, enfim, efeitos, emissão de gases, vapores, etc e tal, a gente vai ter um problema lá na frente com a questão aí do... Principalmente hoje a camada de ozônio, né? A gente acha que não, ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Aqui é praia, né? E eu não sou, eu gosto muito da praia, mas eu não gosto, eu moro na praia, mas eu não gosto de ficar torrada. Mas se você vai fazer uma caminhada, por exemplo, num dia que não tem um sol muito forte, você vai voltar pra casa um pimentão. É só a gente ver, assim, você sai na rua, você vai voltar com a marca do relógio, você vai voltar com a marca de camiseta, enfim, é como a gente brinca, o bronze urbano. E por que isso, né? Porque a gente tem aí a nossa camada de ozônio totalmente destruída, em destruição, né? Então, é muito preocupante. Como eu falo, as consequências para nós, aumentou muito a questão de incidência de câncer e uma série de coisas. A gente poderia falar aqui milhões de doenças que a gente tem hoje em função aí, não só questão de sol, mas questão de outras coisas também relacionadas a problemas respiratórios, alergias, né? Então, a ação mais essencial é aumentar a eficácia de toda a cadeia de abastecimento alimentar, o que inclui a redução da quantidade de alimentos desperdiçados, tá? Então, aí, eu sempre penso o seguinte, né? A gente agora vai ter que correr, porque são sete anos e a gente tem que apresentar, né? Alguma coisa. Por exemplo, existem iniciativas nos Estados Unidos que se você não tem alguma comprovação de que você tem atividades, que você participa de projetos, que você tem uma mentalidade sustentável, por exemplo, bancos não emprestam dinheiro, não fazem empréstimos de dinheiro para essas indústrias. Então, existem iniciativas, né? Mas a gente vê assim, a gente ainda está muito distante disso tudo. Então, como eu falo, agora a gente tem que botar a cabecinha para pensar, por exemplo, em função desse acordo até, a gente tem a nossa FSC 22.000, que é referente à certificação de segurança de alimentos, e o que que acontece? A gente tem hoje uma cláusula que fala sobre desperdício, porque precisa ter esse alinhamento FAL também com as normas que a gente tem, com as normas de certificação, inclusive com legislação também, a gente já tem legislações que falam sobre a questão, a própria legislação referente à rotulagem, que fala sobre essa questão de você tentar trabalhar de forma que um alimento ele possa ser mais saudável, então a gente precisa ter governo, né, em todos os industriários, toda a cadeia produtiva como um todo, a gente tem que ter os estudantes fazendo pesquisas, a gente tem que ter as universidades apoiando, então é todo mundo trabalhando junto. E como que a gente, ah, antes disso, Carol, você pode soltar a segunda pergunta para a gente, por favor? Então, pensando nas indústrias brasileiras, né, como as indústrias brasileiras devem administrar seus resíduos? Faço assim com perguntas bem, respostas curtas, então podem, até, por exemplo, por exemplo, assim, ah, um manejo correto, que mais, tentando evitar desperdício, porque eu vejo se tem resíduos e se vai ter que ser esse remanejamento todo, na verdade, a gente precisa também desperdiçar menos, aprender a desperdiçar menos, né, ou então assim, ah, por exemplo, treinamento é uma coisa que eu vejo também que é extremamente importante, como eu falei agora há pouco, então podem só jogar algumas palavras aqui que a gente conversa sobre isso, então uns 10 segundinhos aí também, só para a gente, para vocês usarem um pouco aí a criatividade, na verdade, não tem criatividade, né, é o que a gente vê, é o que a gente usa de, na verdade, de ações, talvez o pouquinho que cada um faça é o bastante perante aí, né, todos esses números que eu falei para vocês. Vamos lá, Carol, então olha só, reciclar, né, reutilizar, não gerar resíduos, não tem como, então aí foi 0%, reciclar, 19%, reutilizar, 15%, todas estão corretas, aí teve aí a maior, né, o menor porcentagem, a maior porcentagem que foi 67%, então eu entendo que é reciclar, que eu entendo também, gente, que na verdade, o não gerar resíduos, ele também está junto disso, não só o reciclar, a gente não é, não adianta só eu reciclar ou eu reutilizar, por exemplo, tem um outro exemplo de um cliente nosso que eu sempre auditava que é a embalagem, toda e qualquer apara, né, que eles tinham, então, são aqueles IBCs, aquelas, né, a embalagem plástica grande, enfim, aquelas que vêm na grade, então, toda e qualquer resíduo gerado, ele automaticamente, ele sai, então, na parte final, quando faz a toalete ali da embalagem, ah, tá tudo ok, tem um resíduo aqui, tem uma, uma para aqui, eles já colocam automaticamente no triturador e isso volta, então, essa é uma forma da gente estar o tempo entendo, o tempo inteiro, perdão, reutilizando, né, não é você só, eu acho que só reciclar não dá, só você reutilizar não dá, só você não gerar, porque assim, vai gerar resíduos, mas a gente tem que buscar sempre a redução, né, zero, a gente tem empresas hoje que estão em busca da redução zero, né, de resíduos, eu vejo que é um grande desafio, mas já há empresas que estão muito perto disso, não adianta ser só sustentável, ela tem que ser sustentável, mas também não ser uma geradora de resíduos, embora ande junto isso, né, a gente também consegue entender que não é porque a empresa, ela é sustentável na sua, na cadeia de fornecimento de matéria-prima, enfim, não é que ela é sustentável nesse ponto, isso não quer dizer que ela também não gere resíduos, né, então, são vários conjuntos, não é uma coisa só, são vários conjuntos de atividades que a gente tem que ter no dia a dia, e pensando enquanto grupo, enquanto empresa, a gente precisa estar pensando também em fazer isso como grupo, como eu falei, uma coisa é eu, na minha casa, eu ter a questão dos orgânicos separados, a questão de, dos recicláveis separados, né, aí você imagina, eu moro num condomínio, não é tão grande assim, mas é um condomínio que a gente tem aí alguns apartamentos, então, se todo mundo pensa nisso e fazer da mesma forma, e aqui a gente tem um trabalho atuante da síndica, ela chega a comprar as embalagens para o orgânico, e ela distribui para os apartamentos, então ela chega, ela compra, ela diz que vai chegar uma hora que ela vai parar de fazer isso, mas o que ela está fazendo? Ela está incentivando a gente, nós moradores aqui, é que a gente tem essa conscientização de você desperdiçar, mas desperdiçar corretamente, porque ali pode ser um resíduo que ficou de uma preparação, alguma coisa que você foi descascar, enfim, todo esse tipo de situação. Então, hoje, como é que a gente pode ajudar as empresas, né, a estar trabalhando com isso? Além de ter certificações que hoje estão focadas para isso, a gente também tem um novo produto, né, então ele é baseado, né, no sistema de gestão para prevenção e gestão da perda e desperdício de alimentos. Esse produto, ele saiu antes, na verdade, da gente ter a mudança da norma, e aí ele foi testado, na França, a norma que eu digo a FAC 22000, tá? Ele foi testado, né, em outros países e teve uma boa aceitação, e aí, agora o Brasil foi liberado, então, para a gente estar oferecendo. Então, é um padrão de certificação não acreditado, ele não vai ter a chancela, por exemplo, de um organismo acreditador como o UCAS e tantos outros que a gente tem. Ele não vai ter a chancela, mas ele é um padrão de certificação não acreditado, mas que, claro, para, como eu falei, para o teu cliente ou como lá nos Estados Unidos, para você conseguir fazer um empréstimo bancário, enfim, você precisa ter alguma coisa comprovando que você trabalha com, tentando não ter tanto desperdício assim. Então, para quem se destina, qualquer operador da cadeia de abastecimento alimentar, produtores primários, empresas transformadoras de alimentos, grandes distribuidores, atacadistas, pontos de vendas, restaurantes, empresas de refeição coletiva, empresas de logísticas, a gente tem, de logística, a gente tem outros tipos de empresa, então ele não se destina somente à indústria alimentícia e indústria de embalagem, ele é aberto a toda e qualquer empresa, porque, na verdade, por exemplo, vamos pensar assim, uma unidade da Vale, por exemplo, você vai ter lá de 3.500 funcionários para cima, isso tem restaurante, o restaurante que faz lá o refeitório, você tem uma empresa geralmente gerenciando, imagine quanto é de desperdício, são 3.500 pessoas, você pensa numa Klabin também, que as unidades, cada unidade, são umas 10, mais ou menos, cada unidade aqui no Brasil, cada uma vai ter, perdão, são menos unidades, mas assim, cada uma vai ter lá um número assim, de 1.200 para cima, então pensa, todo mundo se alimentando e desperdiçando de certa forma, então ele não é especificamente para a indústria alimentícia, isso é muito importante falar, porque assim, a gente tem tido procura de outros tipos de indústrias, perdão, por exemplo assim, como BASF, empresas que trabalham até com defensivos agrícolas, e que estão buscando justamente isso, pensando principalmente em refeitório, e você, quando a gente fala do desperdício, é como eu falei, pensar num todo, todo o desperdício que a gente tem numa empresa, então o que ele é avaliado? Identificação, gestão e quantificação das perdas e resíduos gerados em cada processo ao longo da cadeia produtiva, então inicialmente ele começa com um diagnóstico para a gente poder levantar onde é que estão os principais pontos de desperdícios, depois isso é mapeado por processo produtivo, a definição então do plano de prevenção de desperdício alimentar, ele leva em consideração a hierarquia das prioridades preconizadas pela FAO e pela União Europeia, então é aquilo que eu falei ali inicialmente, que é justamente a grande quantidade de alimentos que é desperdiçado, bem como também a quantidade de pessoas que passam fome no mundo, e esses resultados eles são obtidos, obviamente, são monitorados, então por exemplo, a gente tem hoje normas como um protocolo, como Smeta, ele pergunta, ele tem lá uma pergunta que fala se a empresa ela se responsabiliza ou ela faz esse monitoramento com a questão de, por exemplo, desperdício de água, desperdício de resíduos como um todo, então a gente tem várias frentes aí tentando fazer a gente prestar atenção nesse assunto. Então para a gente só entender essa metodologia, a auditoria diagnóstico inicialmente, então uma auditoria diagnóstico da situação atual da empresa, esse diagnóstico ele é extremamente importante para justamente a gente entender aonde que está o maior gargalo da empresa, o que poderia melhorar, eu brinco que é quase como uma consultoria, você vai ter ali um diagnóstico e assim, você vai entender aonde você tem que atuar, aonde a empresa vai ter que atacar de frente para que consiga atender e estar de acordo com o que a FAO fala principalmente. Você tem auditorias para análise de dados, então, análise de toda a documentação para verificação, então, se isso está atendendo a questão de documentos normativos nas normas ou então documentos regulamentares como legislações, então, a gente também analisa isso porque nós também temos a questão da legislação, tá? E aí depende muito, cada país vai ter a sua legislação falando sobre essas questões aí de descartes, enfim, nós, aqui no Brasil, nós não estamos fortes nisso, a gente tem a ISO 14 mil, que ela fala sobre a questão do meio ambiente, enfim, mas a gente não tem legislações específicas, você que sabe, por exemplo, assim, quando eu vou tratar uma água, quanto eu posso ter lá de DBO, DQO, mas você, na verdade, você não tem alguma coisa te dando uma diretriz, você pode fazer isso ou vai ser uma multa aí quando você tiver um fiscal, se você não fizer, a gente não tem, e os outros países, até onde eu investiguei um pouco, a gente também, assim, tem algumas legislações que falam, mas a gente não tem, por exemplo, legislações específicas, totalmente específicas, para a questão de descarte, a gente tem, por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tem algumas municipais, algumas legislações municipais, essas sim falam sobre a questão de coleta orgânica, coleta de reciclados, enfim, aí ela fala alguma coisa. Bom, feito isso, então, diagnóstico, mas depois a parte de dados mesmo, para a gente entender o quanto essa empresa desperdiça, o quanto ela pode ter a redução, a gente tem a certificação, então é feito um certificado do Birovertas, enfim, ele tem todo lá esse layout aí do Food Waste, do produto, e ele, depois a gente, só que como eu falei para vocês, ele tem lá o nome Birovertas, mas ele não tem, por exemplo, um acreditador como o UCAS. E depois, passado isso, então tem visitas que são anuais, com a vigência de um ciclo, então, provavelmente um ciclo de três anos, aonde a gente vai, os auditores vão estar passando para ver, o quanto que essa empresa, qual foi a tendência de diminuição, de descartes, ou então de geração de resíduos, o quanto diminuiu, o que foi gerado de resíduos, o que foi feito, então aí surgem vários projetos que são bem interessantes e que vai depender muito da criatividade das pessoas. Carol, você pode colocar a nossa última pergunta, por favor? Você acredita que seja possível zerar ou diminuir ao máximo a geração de resíduos no cenário das indústrias de alimentos? Se a gente for pensar aqui em termos de Brasil, para quem trabalha na indústria, o que você acha que é possível zerar? Ou pelo menos chegar perto disso? Então aí uns dez segundinhos só para a gente responder, você vai responder com sim ou com não e vamos lá. então nós tivemos que é possível, a gente teve 68% e a gente tem 32% das pessoas acreditando que não é possível, que na verdade não, a gente nunca vai reduzir isso, nunca vai conseguir zero, mas é possível sim, a gente é possível isso, já existem várias, vários exemplos no mundo, a gente tem segmentos diversos, os mais diversos possíveis, de indústrias que estão trabalhando e que a meta é chegar a descarte zero, 100% aí você não tem nenhum tipo de, você vai gerar, mas você vai de certa forma conseguir trabalhar com o teu resíduo para que isso não seja colocado aí como eu falei aterros ou então incinerado ou outras formas que a gente vê como é feito hoje, como é praticado pelo menos aqui no Brasil, que a gente, o mais comum como eu falei para vocês é a gente ter então os lixões e fazer o depósito desses vários tipos de lixo infelizmente pela fome a gente vê muitas pessoas catando alimentos literalmente catando mesmo alimentos nesses locais a gente já teve novela retratando isso a gente tem sempre reportagens retratando isso também e é uma realidade é uma realidade nossa é o que a gente vê por aí então esse é um é o produto aqui que a gente oferece para ajudar que esse sim aumente cada vez mais para que a gente torne ajude as empresas cada vez mais estarem consciente do que realmente elas acabam gerando desses resíduos e o que elas fazem com esses resíduos é muito engraçado mas a gente eu estava falando da questão do efeito estufa camada de ozônio que a gente há anos quando a gente era sei lá quando eu era bem menor eu escutava falar sobre isso e eu pensava ah mas por que que não pode que eu me lembro que acho que alguma vez eu vi alguma coisa de desodorante aerosol e a pessoa falava eu acho que eu nem usava desodorante ainda não tinha nem idade para isso mas a pessoa falava não porque isso pode destruir a camada de ozônio e eu pensei se não até isso acontecer eu nem vou estar viva mais porque vão ser mais de 100 milhões de anos e olha quem diria a gente está vendo isso acontecer essa questão do sol é impressionante como como a gente vê assim puxa a gente não tem proteção porque um dia de sol não estou falando de protetor solar a gente não tem uma proteção é né aí no ar enfim que poderia nos proteger um pouco mais do sol e a diferença é quando você viaja às vezes para outros países que tem uma ou então assim pensa assim vai lá para o Caribe tem pessoas que falam assim ah eu fui para o Caribe eu não fiquei bronzeado e o sol apino mas por quê porque lá não tem uma destruição lá está muito melhor do que a gente aqui no Brasil então gente era isso que eu queria falar para vocês eu vou parar de compartilhar aqui para a gente está se vendo eu gostaria assim não sei se tem alguma pergunta se alguém quiser colocar no chat alguma coisa fiquem à vontade gostaria apenas de somar com um comentário nessa apresentação olha só que interessante pessoal como essa iniciativa de iniciativas sustentáveis contra o despejo de alimentos está muito atrelado ao que hoje a gente escuta muito se falar que é o ESG que é sobre o ambiente governança cooperativa e a parte social porque com o desperdício de alimentos acaba gerando gases de efeito estufa criando esse impacto mas do lado social eu posso tomar ações que podem mitigar no sentido de se sobrou alimentos na minha cadeia de produção eu posso por exemplo aqui no Brasil desde 2020 existe uma lei que é a 14.016 que fala justamente sobre desperdício alimentar e que é permitido fazer doações então empresas da indústria alimentícia podem doar para pessoas mais vulneráveis então olha só que bacana eu estou trabalhando essa parte social isso consequentemente acaba melhorando a reputação da imagem da minha empresa então é muito interessante e na parte de governança corporativa eu posso estabelecer políticas práticas que garantam a segurança alimentar então é muito interessante então é muito legal a gente ver que isso como está atrelado um com o outro né é aquilo que eu falei é toda uma cadeia mesmo a gente não tem não dá para pensar assim ah eu vou resolver enquanto eu ser humano e esqueço indústria esqueço restaurante não é toda uma cadeia mesmo essa questão até da legislação que o Elvis comentou a gente tem por exemplo uma iniciativa muito legal é o programa Mesa Brasil do SESC acho que é SESC é SESC ou SES agora me falhou aqui mas é uma iniciativa muito legal porque assim eu trabalhei muito tempo com restaurante consultoria e auditoria em restaurante o que vai por exemplo a um buffet ele teoricamente ele não pode ser doado ele é considerado o resto agora sobra é aquilo que você não colocou no buffet você fez lá uma panela de arroz gigante foi um tanto para o buffet o restante nem saiu da panela essa sobra ela pode ser doada então assim as pessoas confundem muito e como é que os restaurantes alguns na marra entenderam bom eu vou fazer mais porcionamento eu tenho que abastecer mais meu buffet várias vezes para que eu tenha para que eu não tenha tanto desperdício então restaurantes que acabaram fazendo isso conseguiram ter aí uma redução grande dessa questão de restos e passaram a ter mais sobras e quando você tem sobras você consegue doar então é uma iniciativa muito legal mesmo alguém tem alguma dúvida alguém gostaria de falar alguma coisa complementar alguma coisa mande ali pelo até a Carol colocou para a gente no Q&A para vocês colocarem obrigado então assim Andréa nós temos o comentário da usuária Jane Rodrigues não é uma pergunta mas uma crítica construtiva trabalho em uma empresa que realiza há 14 anos a compostagem das sobras alimentícias por meio de empresa terceirizada mas vemos diariamente que a volumetria maior de desperdício é proveniente do processo de produção de alimentos vejo muito desse desperdício como uma falta de gestão de geradores e não tanto por falta de consciência dos colaboradores com a sobra da bandeja exatamente eu concordo 100% com você hoje se você tanto é que existem hoje restaurantes no caso do comércio varejista você sei lá eu já fui em vários que se você deixa a sobra você pega e é bife livre por exemplo você pega mais do que você vai comer você tem que pagar o que está no seu prato é pesado e você paga para a gente reduzir então essa conscientização a gente tem que trazer desde os nossos pequenininhos isso em escola etc e tal e para que a gente desenvolva essa capacidade esse conhecimento esse pensamento de redução de desperdício e também que a gente faça então esse manejo corretamente não é só você descartar por descartar você precisa descartar corretamente para que a gente não sofra porque quem vai sofrer somos nós mesmos então é isso mesmo eu concordo com teu comentário bom gente assim eu e o Elvis em nome do Biro Ofertas a gente queria agradecer muito por vocês dizer que nós estamos então sempre à disposição façam os cursos né vão ser olha a gente conseguiu aí um bom desconto e levem essas ideias então para as empresas para que a gente comece a trabalhar com uma certificação mesmo que vem totalmente de encontro por exemplo como eu falei citei aí duas situações né Smeta que é um protocolo a certificação da EFC que hoje tem requisitos apropriados para isso uma coisa Elvis não André foi justamente isso que você colocou e bom André obrigado e obrigado a todos que estiveram aqui presente conosco obrigado também Elvis obrigado a cada um de vocês sintam-se abraçados por todos nós pelo Biro Ofertas e estamos à disposição obrigado uma boa noite um bom descanso boa noite a todos